A nossa entrevista do dia hoje é com o professor Edmo Neves, vice-prefeito da Vitória de Santo Antão, convidado de hoje para falar sobre o resultado das urnas, sobretudo aqui no nosso estado. Quem está acompanhando o programa desde cedo viu que nós trouxemos aqui a fala de Raquel Lira, governadora eleita de Pernambuco. Pela primeira vez Pernambuco terá uma governadora mulher a partir do dia 1 de janeiro. Professor Edmo, é sempre um prazer recebê-lo aqui no programa, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Barsan, alegria toda nossa. Gostaria de agradecer a oportunidade que a Rádio Taboca nos traz, o sistema Pernambuco no ar, e para a gente é motivo sempre de muita alegria poder estar nos dirigindo não apenas aos que residem em Vitória de Santo Antão, mas às cidades circunvizinhas que acompanham o seu programa. O professor Edmo, eu convidei o senhor hoje aqui para a gente falar do resultado das urnas que deu a Raquel Lira a eleição e, sobretudo, aqui em Vitória de Santo Antão, tanto no primeiro e mais ainda no segundo, onde ela teve uma vitória com uma diferença enorme para a segunda colocada. O senhor abraçou a causa de Raquel Lira desde o princípio. Naquele primeiro momento, Raquel não dizia se seria ou não candidata, e é normal que aconteça, porque ela não ganharia nada dizendo de imediato que seria candidata, mas a gente sentia que havia um movimento que pedia que ela fosse até pelo trabalho que foi feito em Caruaru. E aí, desde o primeiro momento, o senhor não turbiou em apoiá-la, em acreditar e abraçar o projeto. E eu gostaria que o senhor comentasse o resultado. O senhor, não vou perguntar quem acreditava, porque se não acreditasse não teria abraçado a causa. Mas, naquele momento, o senhor já sentia que dava para chegar? Olha, Bassan, nós iniciamos, na verdade, esse trabalho há quase dois anos atrás. Um ano e oito meses de atividade por esse Estado e aproximadamente dois anos quando iniciamos a articulação. convidado pelo senador Armando Monteiro, nós fomos assumir, então, a presidência do PSDB a nível local, em Vitória de Santo Antão, e compor a executiva do PSDB a nível regional. Daí, então, nós já começamos a trabalhar essa possibilidade. e começamos a caminhar pelo nosso Estado, formamos uma frente e, até no início, nós não tínhamos a definição de quem seria o candidato dessa frente que surgia. Mas o nome de Raquel Lira, em função da competência, em função do histórico, em função do exemplo de gestão que ela dava em Caruaru, foi sempre o primeiro nome da lista. Nós sempre acreditamos nessa possibilidade. E, construído, vencido esse papel, essa etapa, a gente, então, a Raquel definiu pela candidatura. E aí nós fomos para as ruas, e, obviamente, sempre muito confiantes pela postura de Raquel, pela seriedade, pelo compromisso com tudo que faz. E, por ser ela, a mulher preparada para gerenciar, para gerir o nosso Estado na condição de governadora. Qual o peso desse resultado para a vitória de Santo Antão? No primeiro turno, o prefeito Paulo Roberto tinha um compromisso com a Frente Popular e o governo do Estado, porque, desse compromisso, tivemos conquistas importantes para a vitória neste ano. E o prefeito, de forma muito responsável, seguiu a lógica e manteve o apoio e a aliança que tinha com o governo do Estado para que vitória pudesse ser contemplada com aquelas ordens de serviço que foram anunciadas. E o senhor teve a liberdade de permanecer no projeto de Raquel. Passado o primeiro turno, o candidato Danilo Cabral não conseguiu ir ao segundo. Isso fez com que o prefeito Paulo Roberto também não pensasse duas vezes em abraçar esse projeto. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, o que a vitória de Raquel, a nível estadual, traz de benefício para a vitória de Santo Antão? O que a vitória ganha com Raquel Lira no governo? Veja, nós tivemos a oportunidade, como você bem coloca, de, no primeiro turno, com muita dificuldade, mas com um grupo representativo na nossa campanha, a exemplo, o vereador Golde do Pneu, o jornalista Luiz Boaventura, o nosso Oséas, tantos outros que me acompanham, a Franciele, que trabalha comigo no nosso gabinete. Então, todo esse pessoal entrou de férias para ir para as ruas, para que a gente pudesse colocar a campanha de Raquel na rua. E assim o fizemos. Obviamente, o nome de Raquel, a condição de Raquel, o potencial natural da candidata ajudou bastante. E daí, a nossa relação, Edmo e Paulo Roberto. Quando nós iniciamos a articulação, lá em 2020, para disputar a eleição, eu já vinha de uma frente política, de um grupo político que não era o mesmo. Nós fizemos uma composição em Vitória de Santo Antão. E nós sempre tivemos uma relação de muito respeito, muito próximo, e, independente de qualquer bandeira, de qualquer sigla partidária, a relação, professor Edmo Neves, vice-prefeito, Paulo Roberto, prefeito da cidade, ela sempre teve, há uma relação de muito respeito. E aí nós tivemos a oportunidade, e somos exemplo para o país, até a gente pode dizer dessa forma, nós tivemos a oportunidade de compartilhar o nosso palanque. Como você disse, existiam alguns compromissos assumidos do nosso prefeito com o governo, no primeiro turno, mas sempre houve uma relação de muita amizade e respeito do nosso prefeito, Paulo Roberto, com a nossa Raquel Lira. Eu não sei se Vitória lembra, mas nós já tivemos a oportunidade de votar em Raquel para deputada estadual, sob a liderança de Paulo Roberto, inclusive. Salvo engano, a campanha de, acho que, 14, ou mais para trás. 2014, eu acho. 2014, não é? E aí você vê que há uma relação, não é? Nós tivemos a oportunidade, quando iniciamos a nossa gestão, a primeira prefeitura que nós fomos visitar foi a prefeitura de Caruaru. Eu tive a oportunidade de conduzir a nossa ida até lá para ouvir ideias, ouvir propostas, ouvir de quem estava acertando na gestão. Então, há uma relação muito positiva. E, obviamente, no segundo turno, nós fomos contemplados com o apoio do nosso prefeito, Paulo Roberto, e tivemos a oportunidade, então, de mais do que dobrar a votação em Vitória. Então, Vitória deu a Raquel Lira uma votação muito expressiva. Nós chegamos, nós tivemos 68, não, 69,48% dos votos válidos em Vitória foram a nossa governadora. Um percentual, inclusive, que foi superior ao Estado. Percentualmente, o Estado deu 58, Vitória de Santo Antão deu quase 70%. Então, isso deve-se à liderança, a liderança de um grupo que é liderado pelo nosso prefeito, Paulo Roberto. Então, nós, hoje, compomos e fazemos parte, com muita alegria, deste grupo, do grupo que foi construído a partir da nossa eleição, e tenho certeza que esse resultado é fruto dessa relação de amizade, dessa relação de respeito e do compromisso da gestão, liderada pelo prefeito Paulo Roberto, do compromisso dessa gestão com o povo vitoriense. Então, o povo percebe que, ao elegermos o nosso grupo, elegeu o deputado estadual, o nosso grupo elegeu o federal, que é a nossa Isa Arruda, e elegemos também a nossa governadora. Então, para a Vitória de Santo Antão, há um fortalecimento. Eu digo sempre o seguinte, o importante é a gente poder entrar, o importante é que nós tenhamos as portas abertas. E eu tenho certeza que nós teremos hoje o governo do Estado de Pernambuco, de portas abertas para a Vitória de Santo Antão, o governo federal, através da articulação da nossa deputada federal, Isa Arruda. Então, nós hoje estamos com toda a condição de trazer para a Vitória de Santo Antão tudo o que há de melhor. A gente até traz uma matéria hoje no pé no ar, que é o crescimento do prefeito Paulo Roberto e sair gigante dessas eleições, justamente por isso que o senhor citou. Teremos o Joaquim Lira lá na Alepia, a Isa Arruda lá na Câmara Federal, Priscila, aliás, Priscila e Raquel no Palácio do Campo das Princesas. Então, a administração hoje tem uma aprovação, avaliar a aprovação popular em torno de 80%. Aí, nesses próximos dois anos, o prefeito Paulo Roberto e o senhor têm obras importantes para entregar, como a Ponte Militina, o Novo Estádio de Futebol, a possibilidade de uma restauração da Feira Livre, entre outros equipamentos, pelo menos mais cinco creches serão entregues. Então, isso a gente pode considerar que credencia para uma reeleição tranquila de vocês em 2024? Olha, Bassan, eu não tenho dúvida que todas as realizações que a população de Vitória tem a expectativa de que seja resolvido, de que seja executado, todos os equipamentos que ficarão à disposição da população, haverá de culminar no reconhecimento da capacidade dessa dupla do nosso prefeito Paulo Roberto, do vice Edmo Neves, do reconhecimento do nosso grupo, da nossa gestão. Obviamente, toda eleição é eleição. Nós vamos, sim, procurar fazer muito mais. Eu tenho certeza que a população de Vitória de Santo Antão, se hoje a gente já consegue chegar aos 92% de aprovação, a gestão chega a 92% de aprovação. Imagine você quando todas essas obras já estiverem e a expectativa ainda maior do que virá a ser executada. Então, nós temos certeza que a nossa eleição será um reconhecimento da população pelo trabalho. E é esse o grande diferencial de quem faz a política hoje. O grande diferencial de Paulo Roberto, de Edmo Neves, do nosso grupo, é a possibilidade de estar no chão, de conversar com as pessoas, de olhar no olho de cada um, de poder levar propostas e discutir com a população. Você veja, Paulo tem se destacado, por essa condição, de estar muito próximo da população, ouvindo as pessoas, indo às comunidades, detectando os problemas e apresentando soluções. E soluções, muitas vezes, que imediatas. Nós tivemos aí, passamos por problemas imensos, que Vitória sempre teve problemas com relação à questão de enchentes, a questão de... Então, de que forma foi resolvido? A gente foi para a rua. E é isso que a população quer. O modelo da política atual, até quando a coisa vai funcionar dessa forma, nós não sabemos. Mas eu acredito que esse é o modelo que a população adotou e que a população aprovou, não só em Vitória de Santo Antão, mas está aí a demonstração no Estado. A eleição de Raquel também é a prática de um novo modelo de campanha. Acabou aquela fase dos coronéis, das pessoas que acreditavam que podiam obrigar a população a votar e empurravam a coisa de guia lá abaixo, como dizem os mais antigos, de cima para baixo. Então, hoje, tem que estar com o pé no chão, tem que estar conversando com a população. Professor Edmo Neves, para quem ligou o rádio agora, para quem chegou agora na nossa entrevista, estamos conversando com o vice-prefeito de Vitória de Santo Antão, o professor Edmo Neves, sobre o resultado das eleições em 2022. Existem protagonismos que só conseguem enxergar quem está nos bastidores da polícia, ou melhor, da política, quem analisa a política. E eu queria fazer um destaque aqui para um jovem chamado Arthur Neves, seu filho. Falar do filho é sempre muito bom, mas a gente não pode deixar de destacar isso. Quando o prefeito Paulo Roberto, lá atrás, convidou o Arthur para fazer parte da política estratégica do governo municipal, a gente passou a entender um pouco mais da importância de Arthur, que, apesar de jovem, tem um conhecimento político e estratégico muito bom. E aí, quando, no início da campanha, ele passou a incorporar o grupo de coordenadores da campanha da Raquel Lira, nós passamos a entender mais ainda a importância política que Arthur Neves tinha. E ele foi uma pessoa que teve um protagonismo interessante nessa campanha. Eu gostaria que o senhor destacasse o trabalho de Arthur Neves, do ponto de vista político, estratégico, para conduzir de forma exitosa uma campanha a nível estadual. No início, pessoas que não tinham conhecimento do trabalho até fizeram as críticas que eu fiquei observando. Por quê? Qual o sentido que fazia aquilo ali? Mas aí, nada melhor do que o trabalho como resposta. E hoje, Arthur, podemos considerar que sai vitorioso dessa campanha também. Olha, Bassan, como o pai, é sempre um tanto suspeito, os comentários, mas ouvir de você e testemunhar esse reconhecimento, durante dois anos, aproximadamente, nós estivemos correndo esse Estado. O Arthur, ele teve a oportunidade de fazer articulação em pelo menos 140 municípios. Então, esse foi o trabalho, foi o trabalho de coordenação política do Arthur Neves e que foi de forma reconhecida como o diferencial no processo. A gente teve oportunidade de, em muitas cidades que a gente chegava, a referência ser o Arthur. E para a gente, obviamente, como pai, é motivo de muito orgulho a gente saber da competência e registrar, obviamente, e ver esses registros acontecerem a partir das pessoas, de outras pessoas. Nós estávamos em todos os eixos, as cidades que chegavam, e quando as pessoas me reconheciam como Edmo de Arthur. Eu acho até engraçado isso, porque, no passado, era Arthur de Edmo, agora é Edmo de Arthur. Mas aí, só olhei, esse aqui é Edmo, Edmo, o pai do Arthur. Ah, é o pai do Arthur. Então, é esse jovem empreendedor, esse jovem extremamente equilibrado, responsável, dinâmico. é um tanto exigente na perfeição, ele é um tanto perfeccionista, mas isso é, eu digo isso com muito orgulho, e que tem acertado. Foi um participante, esteve conosco na campanha de 20, nós tivemos a oportunidade, o Arthur esteve conosco também na coordenação. durante toda a minha trajetória política, ele, de muito cedo, começou a me acompanhar. Às vezes, alguns amigos questionam o porquê da habilidade, e ele disse, olha, eu, aos 12 anos de idade, eu já ajudava meu pai a construir as malas diretas. Então, você veja que ele encantou-se, é uma atividade que ele gosta, e tenho certeza, a grande participação que a gente tem de tudo isso é ter dado o exemplo. E, graças a Deus, a gente tem a consciência tranquila de que demos um bom exemplo. Para a gente finalizar, porque a Edmar Lira já está na linha, eu gostaria que o senhor falasse para a gente o que esperar a partir de agora. São dois anos para a próxima campanha, mas, a partir de 1 de janeiro, Raquel vai estar lá no Palácio. O que é que o senhor espera? Já teve gente falando da possibilidade de o senhor assumir a secretaria. E como é que o senhor avalia isso aí? Olha, Bassão, eu não tenho intenção nenhuma de sair do município. Nós formamos uma dupla e nós fomos para as ruas e dissemos ao povo de Vitória de Santo Antão que seria, a partir de então, em dose dupla. Seria o Paulo Roberto e o Edmo Neves. E é isso que a gente tem feito. Eu tenho dado a minha participação no governo, tenho estado presente Paulo Roberto. A relação que a gente estabeleceu na condição de prefeito e vice-prefeito do município foi nunca visto antes na história do município. Então, é óbvio que a minha contribuição é para a vitória de Santo Antão. Eu estarei aqui, ao lado do prefeito Paulo Roberto. Como diz a história, o time que está ganhando não se muda. A gente está aqui à disposição. Obviamente, estarei à disposição da convocação do nosso povo vitoriense e do nosso prefeito, do nosso gestor. Então, eu tenho certeza que teremos, na gestão de Raquel, essa possibilidade de participar, de ter uma governadora muito mais atuante, por ter uma política municipalista, é uma governadora que viveu experiências diferentes na sua vida, enquanto advogada, enquanto delegada, enquanto procuradora do Estado, enquanto deputada estadual, enquanto prefeita, por duas vezes, de Caruaru. Então, é uma pessoa que se preparou e que, com certeza, terá sensibilidade para perceber os problemas que Vitória de Santo Antão precisa da intervenção do Estado e, obviamente, de todos os municípios do Estado de Pernambuco. Então, eu tenho certeza que nós conseguimos coroar a nossa gestão. Os anos de 2023 e 2024 serão anos muito promissores para a Vitória de Santo Antão, porque hoje nós temos a governadora Raquel Lira, a vice Priscila Krause, o nosso prefeito Paulo Roberto, o nosso deputado estadual, Joaquim Lira, a nossa deputada federal, Isa Arruda, a vitoriense, que tem o carinho por essa terra. Então, é um grande diferencial. Nós temos hoje, em Brasília, uma deputada federal. Mas, veja aí, como Vitória de Santo Antão está muito bem representada. Então, eu tenho certeza, Barsan, 2023 e 2024 fará a diferença ainda mais. E nós estaremos juntos, eu e Paulo Roberto, lutando pela nossa terra, lutando por melhores dias para o povo vitoriense. A nossa governadora Raquel Lira, enfrenta um desafio imenso, que é ajustar esse Estado. Nós vamos ter aí um desafio inicial, que é o combate à fome e à miséria do nosso Estado, a tentativa e a articulação para aumentar o número de empregos, propiciar aos nossos jovens melhores condições para o trabalho. Professor Edmo Neves, eu tenho tantas outras perguntas aqui, mas a hora não nos permite mais. Edmar já está na linha. Só me resta parabenizar pelo trabalho exitoso, desde o princípio, acredito no projeto da Raquel, deu certo, e o senhor, junto com o prefeito Paulo Roberto, vai continuar fazendo trabalho ainda mais exitoso aqui em Vitória de Santo Antão. Muito obrigado, viu, prefeito? Eu é que agradeço a Barsan, a todos que fazem a Rádio Tabocas, ao Pernambuco no ar, por esse momento. Espero poder estar aqui e estarei sempre à disposição. Valeu. Começamos com o vice-prefeito em Vitória de Santo Antão, professor Edmo Neves, agora vai... Obrigado.